Música Venha brindar a 30ª Oktoberfest em Blumenau Uma festa em que a cultura alemã se faz presente na gastronomia, no show, na dança e na música Com a alegria tipicamente brasileira De 3 a 20 de outubro no Parque Vila Germânica Oktoberfest, 30 anos da maior festa alemã brasileira Música Se beber, não dirija